Amor Perfeito Merecemos, querida, viver juntos e amar Nosso Senhor para sempre te levou Nem ao menos me deixou o fruto do nosso amor Aquele filho seria a nossa alegria E eu senti naquele dia ser um pai, ser um senhor No hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir E seu sorriso aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo sem poder me despedir No hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir E seu sorriso aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo sem poder me despedir Rosto que beijei Corpo que abracei Olhos de fazer sonhar São coisas que eu não posso esquecer Mas pretendo abandonar Juras que ouvi Frases que escrevi Pra enfeitar nossa ilusão Não importam, mas ficam para trás Talvez em seu coração Não importam, mas ficam para trás Talvez em seu coração Tudo que cantei Que já lhe mostrei Faz parte de uma noção Que eu os quis compor Porém me faltou Certa imaginação O que eu consegui Ou não consegui Vivendo junto a você Já se acabou O vento levou Você sabe bem porquê Já se acabou O vento levou Você sabe bem porquê A vida é assim Tudo tem um fim Não precisa se guardar Pois se eu sofrer Não culparei você Isso o tempo fará Vou dizer adeus Para os sonhos meus E a tudo que construí E a tudo que construí Obrigado Obrigado a desistir Ah, como eu queria Voltar ao passado Cantar com meus amigos E pra você Fazer serenata Nas madrugadas Nas madrugadas Nas madrugadas Vazias Desenendo Meu violão molhado Eu cantava em sua janela Eu era o seu namorado A lua de ceia do céu Eu cantando você acordava Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Quase chorando Eu ia embora Mas se voltasse esse tempo De poesia Sendo de outrora O tempo passou como as nuvens Sopradas Sopradas pela tempestade Onde está a minha alegria Já não tenho mais felicidade Vou dar outra vez pra você Jogar fora essa dor que me mata Vou chamar meu melhor amigo E pra você Fazer serenata A lua de ceia do céu Eu cantando você acordava Com os olhos cheios de amor Abria a janela Abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Quase chorando Quase chorando Eu ia embora A se voltasse esse tempo De poesia Sem dor de outrora A lua de ceia do céu A lua de ceia do céu A lua de ceia do céu Eu me lembro Eu me lembro que era tarde de domingo Eu passeava no meu carro com meu bem Fazendo planos tão bonitos pra nós dois Eu não sabia Eu não sabia que era nossa despedida Ali naquela avenida Aconteceu logo depois Num cruzamento Tão normal de uma cidade Em alta velocidade Alguém veio sobre mim Tentei fugir Saindo para o outro lado Mas fiquei desesperado Quando vi que era o fim Um acidente Tão de repente Acaba toda a alegria de alguém E é nesta hora Que a gente vive Não vale nada No dinheiro que se tem Meio confuso Acordei num hospital A dor maior Eu senti no coração Entre soluços Arrisquei a perguntar Mas já sabia Pela cara das pessoas Que não eram nada boas As notícias pra me dar Num cruzamento Tão normal de uma cidade Em alta velocidade A morte veio e a levou Tentei fugir Tentei fugir Da minha realidade Pensei na felicidade Que pouco tempo durou O acidente Tão de repente Acaba toda a alegria De alguém E é nesta hora Que a gente vê Não vale nada O dinheiro que se tem Não vale nada O dinheiro que se tem Não vale nada Acaba toda a alegria De alguém E é nesta hora Que a gente vê Não vale nada Não vale nada O dinheiro que se tem Tchu 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 T É mais preciso quem me ajuda Deixa eu seguir meu caminho Não quero carinho, não sei mais amar Levo o meu violão Pra quando a solidão vier me machucar Cantando sigo ainda mais Não dou um passo atrás e nem pretendo voltar Você perdeu um amor Sem saber dar valor A quem tanto foi que quis Logo esta estrada sem fim Ela chama por mim E eu vou pra ser feliz Depois que você sofrer Então vai entender o que é solidão Vai conhecer a saudade Mas já será tarde pra ter meu perdão E o pior disso tudo Tudo é que todo mundo vai querer saber Tudo que aconteceu Entre você e eu Entre você e eu E vão culpar você Você perdeu um amor Sem saber dar valor Pra quem tanto me quis Olha esta estrada sem fim Olha esta estrada sem fim Ela chama por mim E eu vou pra ser feliz Vim Morena é também um baião Vem Morena é a razão do meu viver É o sonho mais bonito que eu podia ter Vem Morena é a razão do meu viver Quero te entregar os meus carinhos Construir o nosso ninho Te adorar até morrer Vem Morena, vem, vem amar Me amar Luz de chora e que está sempre a te esperar Te esperar Vem Morena é noite de doar Te doar Só você, só você quero beijar Quero te dizer baixinho Com todo carinho O que sinto por ti Espero uma chance sua Desta noite de lua De você aqui E quando esta chance chegar Eu vou me afossar O seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar O seu corpo com as mãos E quando esta chance chegar Eu vou me afossar O seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar O seu corpo com as mãos Também é do mesmo disco Seresteiro das noites Existem Existem momentos da vida Que lembramos até morrer Passados tão tristes no amor Que ninguém consegue esquecer Carrego uma grande lembrança De um bem que jurou me amar Está presa em meu pensamento O tempo não vai apagar Fui seresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Também Ao te ver pela primeira vez Eu tremei todo Uma coisa tomou conta Do meu coração Com esse olhar meigo De menina E fez nascer no peito Esta paixão E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdidos nos meios Que vontade louca Que vontade louca que eu tenho De vê-la comigo Calar sua boca bonita Com um beijo meu Princesa Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Dos meus sonhos quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva Ao mau tempo Pra poder um pouco te ver Além do horizonte azul Existe um outro horizonte Existe um outro horizonte E algo ainda mais além Que os meus olhos não veem Eu fico olhando o cor do sol Que aumenta mais minha vontade De regressar a minha terra E nunca mais sentir saudade Sol vermelho Tchu-hu Sol vermelho Tchu-hu Sol vermelho Sol vermelho Tchu-hu Sol vermelho Sol vermelho Tchu-hu Sol vermelho Sol vermelho Tchu-hu 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 Sol vermelho Tchu-hu Tchu-hu Música Coisas que a gente não vai conseguir Mas esquecer nossos momentos O nosso tempo Como era lindo o nosso amor Nossa casinha lá no alto da montanha O nosso amor era cheio de paixão Mas hoje vejo tudo, tudo acabado Você pro lado e eu em outra direção E esta saudade apertando o meu peito Não vejo jeito de ainda ser feliz assim Música 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 Quero estar com você por um dia Vou mostrar pra você quem eu sou Vou te dar amor, carinho no dia Eu vou ser seu amor Vem ter com você uma chance De provar pra você, meu amor Que eu tiver com você um instante Eu vou ser seu amor Vem, vem sentir o carinho que eu tenho Vem, vem sentir o amor divertido Não gosta do meu jeitinho Vem, vem sentir o amor Se ela ligar outra vez Diga que eu não estou Vem, vem sentir o carinho que eu tenho Mas se ela insistir e voltar Para ligar Pode dizer que eu morri Não quero falar com ela Entre eu e ela Tá tudo acabado O nosso sonho passou E aquela história de amor Ficou no passado Não quero falar com ela E aí E aí E aí E aí E aí Não quero falar com ela Não quero falar com ela Entre eu e ela Tá tudo acabado O nosso sonho passou E aquela história de amor Ficou no passado Não quero falar com ela Não quero falar com ela Esse amor por ela Tá me machucando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Eu estou chorando Obrigado.